Existe essa coisa de um cliente falar, bater pé na sua tradução e querer que uma coisa até mesmo errada esteja na tradução? Já aconteceu uma vez, eu não me lembro o projeto, mas estava errado e o cliente queria manter o erro. Aí eu falei com o diretor e ele me ajudou e ele conseguiu, o diretor de dublagem conseguiu com que o cliente aceitasse a minha sugestão. Porque a minha sugestão estava certa, mas ele queria alguma coisa errada. A revisora, na verdade, o revisor, o revisora, fez um erro, fez uma coisa, aí eu falei assim, não pode ficar assim, mas eles querem que fique do jeito que foi revisado. Eu falei, mas está errado. Aí eu consegui. Agora, eu já perdi uma vez um cliente que era coisa bíblica, coisa religiosa, tradução religiosa, mas eu dei até graças a Deus. Porque a palavra era simples, a palavra era reasonable. E eles cismaram que seria razoável. Não que não exista a palavra razoável em português, mas eu tentei explicar para eles, eu falei, escuta, é um texto bíblico, razoável é uma coisa que não é nem boa nem ruim, é razoável. Aqui é sensato, eles estão falando de sensatez. Sensatez, total, é. Não aceitaram. Nossa. Não aceitaram, vai ficar razoável. E eu pisei, falei, está errado. Não é esse o sentido. Justifiquei de várias formas, né, e tal. Não aceitaram. Aí eu acabei desistindo de traduzir para ele. Falei, não, não vou ficar traduzindo para, sabe. Já aconteceu também de eu fazer uma tradução em que chegou para mim, não é estrelismo, mas chegou para mim revisado. Todo vermelho, da cabeça aos pés. O texto, eu falei, meu Deus do céu, que tradução foi essa que eu fiz aqui, né, para ter tanto erro assim. A pessoa que fez a revisão fez um cotejo da minha tradução com o script original. Tirou todas as minhas reações, tirou todas as minhas falas extras, entendeu. Caramba, que você teve o trabalho todo para poder fazer aquilo. E ainda corrigiu a minha tradução para uma coisa errada. Caramba, que loucura isso. Aí, eu falei assim, eu vou ficar, eu vou olhar tudo. Falei, não, não vou, nossa. Peguei o telefone, liguei para a empresa e falei, olha, é o seguinte, esse texto aqui, eu falei, quem fez essa revisão aqui, não assistiu ao vídeo. Assistiu sim, eu falei, não assistiu. Não assistiu mesmo. Eu falei, e outra coisa, não entendi tradução para dublagem. Deve ser algum aluno formado em letras e que está vendo português. Ele cortou todas as minhas falas extras, cortou todas as reações, cortou tudo. Entendeu? E era um reality, justamente isso. E você acabou de falar, você sabe que tem muita coisa que não tem no script. A gente tem que tirar de ouvido, a gente tem que acrescentar muita coisa. Às vezes tem vozerio, gente falando ao mesmo tempo. Foi cortando tudo. Aí eu só falei assim, olha o seguinte, vocês querem continuar com essa revisão, com esse texto revisado? Fiquem à vontade, mas tirem o meu nome da tradução. Não vai levar meu nome, não. Claro, claro, descaracterizou completamente o que você fez. Não, eu estava errando. Se fosse uma coisa assim, teve até coisas que corrigiu para, que melhorou realmente a minha tradução. Esses eu aceitei. Falei, tá aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu acho que eu concordo com o revisor. Agora, o resto, não. Aí eu falei, não, então, obrigado, a gente vai manter o seu nome, manter a sua tradução. Eu falei, mas pode fazer essas correções aqui, que eu achei que seriam relevantes e entreguei. Aí o que eu falei, eu falo, eu conto isso sempre para os alunos também. Eu falo, gente, não é questão de estrelismo, sabe? É questão de você saber o que está certo e o que está errado, sabe? Nem todo revisor de dublagem entende de tradução para dublagem. Quer dizer, agora as empresas me pedem indicações de alunos meus, que foram meus alunos, para fazer revisão. Aí sim. Claro. Que vai trabalhar dentro desse nível de exigência. Vai entender. Entendendo, né? Entendendo, né?